Fala aí galerinha, tudo beleza? Danilo Gamer aqui e dessa vez galera eu vou estar trazendo para vocês aí o detonado de Battlefield 3, tudo bem? Bom, eu não trouxe o Battlefield 4 porque ficou gargalando por causa da minha memória RAM, porque eu tô com 3GB de memória RAM apenas aqui. Então, tipo assim, o FPS fica cravado em 60, porém na hora que você vai dar, fica dando drop de frame toda hora, aí fica travando, travando, travando. Aí não dá, né? Você tá ligado que não dá o bagulho é louco. Então, eu tive que trazer o 3, pelo menos o 3 não tá dando esses gargalos e a gente vai estar jogando aí essa campanha extraordinária. Vou mostrar para vocês aqui gráficos totalmente no Ultra, tudo bem? E vamos jogar aí esse jogo espetacular. Já joguei um pouquinho aqui para ter uma noção aí dos gráficos e tal, essas coisinhas. Mas vamos iniciar uma nova partida aqui e é nóis. Vamos jogar no normal, tá? A gente já joga FPS aí, mano. Então, você está familiarizado com jogos em FPS, tá ligado? Então vamos jogar no normal. Vamos jogar no normal. Então, beleza. Começamos aqui com o gráfico do jogo, normal, comum, como vocês podem ver. Vamos dar uma recarregada, uma anulada aqui. Ô louco, meu jovem. Rapaz. Nossa, tem uma cutscenezinha aqui, porém, eu acho... Ah, não, é mais... Ah, era aqui mesmo. Sei lá, não lembro. Eu acho que é aqui. Segura o R, é nóis. Vamos lá. Ah, é aqui. Meu Deus, rapaz. Eu estou muito quieto, galera. Eu estou muito quieto, meu rapaz. Eu estou quieto porque eu estou com concentration. Quem acompanha o canal, tá ligado. Ô louco. Corre, meu jovem. O cara querendo jogar uma bomba, velho. Ô louco, meu jovem. Ó, meu espaço, 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 meu Deus. Do céu, meu rapaz. Boa. Agora, tem que andar contra o barulho. Nossa, nem vi atirar, velho. Tá tudo na câmera lenta, meu rapaz. Vamos deitado. Vamos deitado. O que é, tu achou? Acabou do stress, meu rapaz. Meu Deus. Pegaram a K, não sei o que. Ah, vamos morrer. Mesmo a arma, tá ligado. Não tem diferença. Vamos carregar aqui. Abaixatinho. Olha só, fica de olho. Beleza. Rapaz. Ô louco. Olha só, velho. Ó, o hipfire da casinha tá bom, hein. Vamos dar uma recarregada aqui, no cover. Beleza. Ô louco, parece que eu vejo ele. Devagar, devagar sempre. Vamos lá, vamos lá. Ih, eu tava perdendo o R e F, sei lá o nome. Ô louco. Não, não é cheio. É isso melhor? Sim. Quem é você? Você é a CIA? Bom dia, Sgt. Blackburn. O que você vai dizer me o que está acontecendo? 18 horas atrás, eu recebo uma chamada de segurança de segurança de segurança de uma marina em detenção que eu preciso falar com. Alguma história sobre um plot de terror em New York, e a marina diz que ele tem informações para o que está acontecendo. Agora, a melhor parte é, ele diz que isso vai acontecer hoje. Então, aqui estamos. Nós somos. Você parece que está ligado. E por isso, eu quero dizer que você parece que está ligado. Quem é esse? Isso é ele. Isso é Sol. E você ainda acredita que ele está planejando um ataque aqui em New York? Não você? Por que? Porque ele disse que. Eu leio o futebol. Ele está tentando salvar seu próprio. Ele não sabe o que queremos saber. Espera, escuta-me. Você quer me burra depois? Vamos lá. Nós não precisamos burra-te. Você já está morto. Ele não sabe o que queremos saber. Não. Nós estamos no clock. Eu estou procurando esse lead. O que você vai fazer é ajudar a nos ajudar a clarificar o cenário do ataque. A sua cooperação pode até chegar a você liberar do mundo do que você tem agora. O que você tem que fazer, Sgt. Blackburn, é abrir os maiores. Nós estamos entendidos? Quando você ouviu primeiro sobre o Salomon e o PLR? Isso foi nove meses atrás. Operação Swordbreaker, Iraque-Kurdistán. Ok. Eu estou ouvindo. O que você tem que fazer, Sgt. Blackburn, é abrir os maiores. O que você tem que fazer, Sgt. Blackburn, é irã, não irã. Eles estão cruzando as fronteiras, cara. O PLR é o mesmo povo, ok? Eles não fazem eles nenhum certo. Misfit-1-3, isso é Misfit-Actual. Você tem uma situação de benefício aqui. Get seu time dismountado e into a estacionamento. A-7. Isso é 1-3. Copa, out. O que o que estamos estamos para aqui? O nosso objetivo é 20 minutos do norte de aqui. Eu não sei, Montes. Sim, vamos sair da rua. Beleza, parece que a gente começou aqui. Gostei do enredo do começo da história. Parece ser Black, para quem jogou no Playstation 2, um épico jogo de tiro aí. A história me lembrou um pouquinho, o cara ia começando a ser interrogado lá, em pá. E conforme ele ia contando a história, a gente ia jogando o que a gente contava. Achei legal, isso é interessante. Vamos lá. Eu não fui muito de jogar Battlefield, né? Vou começar na história por agora e vamos ver aí como é que vai ser a história do Battlefield 3, que é o bom para frente. Vamos lá. A gente do país não é seu inimigo, o PLR é. No 9.30, nós perdemos contato com o Viper Squad. Eles investigam um possível IED, perto do Spenza-meat-market. Isso é uma parte ruim da cidade. Nós acreditamos que o PLR é envolvido. Você envolveu para encontrar as marinas, oferecer apoio, chamar em Casavac, se necessário. Você é a rápida reação para nós, garoto. Eu confio em você, para lidar com isso. Vamos encontrar as marinas. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos lá, rapaz. Esses gráficos incríveis. Esses no 3, imagina no 4. Não pode correr mais do que isso, né? Infeliz beijos. Ô, louco. Travadinhas do diabo, essas porra. Eu acho incrível, velho. O jogo está a 60 FPS. Como que ele dá essa caída, tá ligado? É a RAM. Olha o caturro, meu jovem. Foge mesmo, filho da puta. Eu ia dar um tiro nele. Vamos aí, vamos aí, então. Não dá pra ir, tem que esperar. Deixa eu passar, tem que ficar andando atrás dos caras. Aí, agora dá. E agora? Vamos lá, então, nessa porra aí. Estou muito quietão nessa gameplay, velho. Não sei se tem como deslijar. Queria deslijar. Tem que seguir outro cara ali. Não sei se tem como deslijar. Não sei se tem como deslijar. Eu não gosto dessa porra. Ô, louco. Pega, pega o cara. Pega. Mata, puta Jesus. Corre. Corre. Deixa o cara aí. Aí, rapaz. Mas, dá, e vá. Vá, vá, te fudei, rapaz. Ó, louco, velho. Estou procurando. Ai, ai. Estou levando dano de onde? Toma, filha da puta. Headshoters. Ó, louco. Mano, estou levando dano de onde? Dá de fudei, rapaz. Acabou? Foge mesmo, besta. Olá, snipe, bazoqueiros. Aparece, filha da puta. Af, tem que ser muito rápido. Um. Dois. Ha, ha, ha. Foi rápido, hein? Vamos lá, vamos lá. Rapaz, cadê os caras? Ai, 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 ai. Deixa eu achar. Cadê, cadê? Mirandinha, mirandinha. Perdi da alça de mira. Porra, errei. Ai, toma. Vamos lá, cadê? Aqui. Sei lá, se acertei, acho que eu acertei. Toma. Estou cuidando. Ai, ai, ai. Toma. Ô, louco. Deram red shot nos caras. Tá, eu estou cuidando dos dois lados aqui. Vou reagrupar na garagem. Vamos lá, vamos lá. Caixa de munição. Vamos aí, vamos aí. Ô, louco. Não, aqui eu vou até de... De metralhadura da mão. Cadê o povo? Vambora, povo. Vem, seus putos. Cara, o objetivo é... Deita aí. Ó o cara com tudo. Puff. Você joga igual pedra. Ô, louco. Ainda bem que eu deitei, cara. Cagada. Eu vou deitado. Não, eu vou agachado, velho. Ai. Olha só, meu jovem. Ô, louco, filho. Vai abaixar. Morre, 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 morre. Mata, eu vou deitado. Mata, eu vou deitado. Mata, eu vou deitado. Mata, eu vou deitado. Olha. Ah, arma não tem nem mira, filho. Esses caras tudo com arma própria. Deixa eu ver a desses caras aqui. Também não tem mira. Vamos continuar com a minha. Opa, ficou escuro aqui, bicho. Snipe. Ó, lugar perfeito pra camperar, hein, mano. Ó, pega ali, ó. Toma. Eu vou deitado, filho. Ô, louco, filho. Cê é doido. Anda. Vamos, vamos, vamos. Cê é louco. Deixa eu ver se eu encontro. Não. Tá em algum lugar, velho. Não tem ideia. Aff, mano. Não vejo ele. Tá, vou ficar aqui. Vamo aqui. Tô chegando aí, mano. Calma aí. Não é ele ali? Não. Porque tem a luz no escopo ali. Aff. Ah, eu também sei, mano. Aí, ó. Trouxa. Engraçado. Ô, louco, meu joão. Ah, eu também sei quebrar uma ponta do muro, porra. Aff, também... Também sei... Claro, não quebrou. Ah, não, agora quebrou. Quebrei também, mano. Ixi. Quer quebrar... Então... Também quebro. Quebro essa porra toda. Quebro logo, porra. Ah, ele achou? Eu não entendi. Ah, tá agora eu entendi a posição do cara. Quem que tá vendo ele? É pra mim? Ô, louco. Elimine o sniper. Cadê o cara? Tá ligado? 3, 2, 1... Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Ô, louco, velho. Foi muito top, hein, velho. Só que eu tive que esperar um pouco com as da alça de mira. Tá vivo? Vixe, será que tá vivo? Tá ligado, velho. Tá ligado, pô, bada. Esperar a próxima... Próximos comandos aí do pelotão. Vamos lá então, mano. Vigiu seus setores. Tudo bem. Cubra a extração, chefe. Vem. 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 Vem.